E a justiça contrariou o governador de São Paulo, João Dória, e deu aval para que aconteçam manifestações pró e contra o presidente Jair Bolsonaro no 7 de setembro. Todo o estado de São Paulo, ou seja, a Avenida Paulista, está dentro aqui da nossa conversa. O governo federal continua a estimular as manifestações marcadas para o dia da independência. A principal estratégia do presidente Jair Bolsonaro é incentivar a participação dos atuais apoiadores. Entre os grupos que defendem as manifestações de 7 de setembro, líderes de igrejas evangélicas se mobilizam para convencer fiéis a participarem dessas manifestações. Durante o primeiro encontro fraternal de líderes evangélicos do estado de Goiás e ao lado de alguns outros líderes religiosos, o presidente da república demonstrou a vontade que tem por dar continuidade ao seu atual mandato. Vamos ouvir. Digo uma coisa aos senhores, eu tenho três alternativas para o meu futuro. Estar preso, ser morto ou a vitória. Podem ter certeza, a primeira alternativa, preso, não existe. Nenhum homem aqui na terra vai me abedrontar. Está aí a falar do presidente da república. Vamos conversar um pouquinho sobre essa decisão recente, Serrão da Justiça, aqui em São Paulo. Como é que você vê isso? Nós vamos ter uma guerra civil no dia 7 de setembro? Pois é, decisão judicial costuma-se dizer que não se pode criticá-la, tem que acatá-la. Eu discordo completamente dessa avaliação. A gente tem que criticar quando ela não atende ao bom senso. A justiça é para estabelecer exatamente o equilíbrio. Essa manifestação de 7 de setembro já estava marcada há muito tempo por aqueles que querem lutar por liberdade no Brasil e até fazer suas duras críticas ao modelo de poder supremo que está em vigor hoje, usurpando até o próprio poder judiciário. Então, essa manifestação, ela tem que acontecer. Todo mundo já está mobilizado para que ela aconteça. Quando vem uma decisão judicial que permite que outra manifestação antagônica aconteça junto com essa, você está, claro, incitando, permitindo uma guerra civil, um confronto direto entre antagonistas nesse conflito. Então, isso não é correto, não é uma decisão salomônica, não é uma decisão minimamente sábia do poder judiciário, embora o direito de manifestação é livre. É livre, mas devagar com a dor. Cada um tem o seu tempo, a sua hora certa para fazer. Já não estava combinado que 7 de setembro seriam os que querem a favor da liberdade? Dia 12 seria a data seguinte para aqueles que são contra o Bolsonaro, são a favor desse modelo maravilhoso que estamos vivendo no Brasil de hoje. Então, que cada um se manifeste na data correta, sem risco de um confronto, porque esse confronto não pode ocorrer. E, com certeza, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, pelo menos, não vai permitir que isso aconteça. Ela tem aqui um batalhão especializado em confrontos que não vai deixar isso acontecer de maneira alguma. Então, deveria ser uma posição de sanidade da Justiça em não permitir manifestação antagônica a que já estava programada originalmente, majoritariamente, para 7 de setembro. Constantino, você acha que essa decisão da Justiça vai ajudar, de alguma forma, a desmobilizar essa manifestação? Não, mas acho que é o intuito de muita gente. Estão tentando de tudo para tentar esvaziar essa manifestação, que é o que tudo indica vai ser gigante. E aí cabe perguntar exatamente isso, né, Paulo? A quem interessa isso? Vamos lembrar aqui que o José Dirceu publicou uma coluna, recentemente, convocando os seus militantes para irem às ruas no dia 7 impedir, teoricamente, vandalismo e violência. Sendo que são justamente as manifestações associadas à esquerda, com muito vermelho e tudo, que promovem quebra-quebra, violência, vandalismo. As manifestações associadas à direita, aos patriotas, têm muito verde e amarelo, famílias inteiras e são quase sempre muito ordeiras, civilizadas, respeitosas do patrimônio público. Então, até porque são pessoas que defendem, que enaltecem, por exemplo, a polícia. Não é a turma não estar com medo justamente da participação da polícia militar, a paisana ou como civis, nessas manifestações? Por que será, né? É que a polícia militar se encontra mais em casa nessas manifestações com a bandeira do Brasil. São pessoas que respeitam o trabalho da polícia, enquanto que aquela marcada para o dia 12, via de regra, são as pessoas que demonizam a polícia. Chamam de fascista, de racista, querem desmonetizar a polícia e por aí vai. Então, veja, desceu convocando a militância para isso. Uma moça na rádio CBN hoje falando que os bolsonaristas vão estar armados nas ruas no dia 7, prontos para atirar sob qualquer pretexto, né? E aí eu fico pensando que fake news é realmente uma coisa que só atacam quando vem da direita, né? E ainda inventam fake news produzida pela direita. Isso pode repetir que vai estar todo mundo armado. Então, a pergunta é a quem interessa esse grau de manipulação de mentira, né? Pessoas, claro, que querem esvaziar o movimento do 7 de setembro. E por quê? Porque ao julgar, pelo que observamos nas redes e tudo, vai ser gigante. E aí não dá para fingir que existe democracia sem povo. Não dá para calar milhões de pessoas dessa forma que alguns querem. Então, vai ter um impasse. Então, eles estão tentando de tudo. Veja, tentaram matar o Bolsonaro. Não é ministro do Supremo que tentaram dar facada, né? Tentaram matar foi o presidente, antes dele ser eleito, né? Impedir ele de poder ser eleito. Tentaram derrubá-lo, destruí-lo, prendê-lo. Estão tentando de tudo. Tem uma CPI circense feita só para tentar desgastá-lo. Não estão conseguindo, né? Aí querem agora o quê? Conversar? Ah, vamos conversar aqui, vem cá. Aí vem notinha que ainda não saiu, mas vai sair de banqueiro que tem cartel no Brasil pedindo harmonia, né? Dando recadinho. Pelo amor de Deus. Então, assim, as pessoas tentaram de tudo para voltar ao que era antes, né? E o que era antes era o quê? Escândalo semanal de corrupção, mas uma coisa previsível, né? Que os tucanos já navegam bem nesse mar, né? Então, o Bolsonaro, ele causa uma disruptura, sim. E nesse aspecto, ele gera tensão, né? Então, querem eliminá-lo, expelir a areia incômoda da engrenagem, né? Só que tem que combinar com milhões de pessoas que vão estar nas ruas para defender, repito, não o presidente, mas as instituições, a liberdade de expressão que está ameaçada e a democracia no Brasil. Só um detalhe, Paulo. O presidente está certo sobre o destino dele, né? Está muito claro pelo andar da carruagem que ele vai acabar ou derrotado de vez por esse mecanismo podre ou vitorioso, mas não existe muita alternativa. Ele vai acabar preso ou morto, porque se ele perder, né? Porque não vão aceitar ele simplesmente ficar emitindo as opiniões dele por aí. Isso aí não é uma hipótese muito factível, não. Bruna, para a gente fechar esse tema da manifestação, a gente, obviamente, que não torce por isso. Pelo contrário, mas caso alguém perca a sua vida no 7 de setembro, justamente por um confronto entre os apoiadores do presidente da República e seus opositores, de quem vai ser a responsabilidade? É uma boa pergunta, Paulo, mas eu estava me informando aqui, assim que você deu a notícia, e conforme a própria justiça informa, há o lugar pedido pela esquerda, tá? Vamos lembrar que a gente tem a manifestação do dia 12. Então, a gente tem três grupos atualmente em disputa. A gente tem os apoiadores do governo Bolsonaro ou aqueles que estão muito incomodados com abusos do sistema. Nós temos a esquerda tentando recuperar o poder e tem o pessoal da terceira via, que são os responsáveis pelo agendamento da manifestação do dia 12 de setembro. O pessoal do MBL, do Vem Pra Rua e outras figuras. No caso do pessoal da esquerda, capitaneados pelo José Dirceu, por uma série de lideranças estudantis, por os antifas e etc., essas pessoas, elas têm o interesse de medir esforços com os apoiadores do Bolsonaro. Eles não estão nem aí para o pessoal da terceira via, por isso a insistência em sair no 7 de setembro, tá? O pessoal da terceira via está feliz lá com sua manifestação ali do dia 12 de setembro, mas a esquerda, ela faz questão de estar na rua no mesmo dia. Mas o que eu li, Paulo, dessa decisão, numa nota, é que seria no Vale do Anhangabaú e não na Avenida Paulista, de maneira a separar os manifestantes. Nesse sentido, eu acho que pode haver confronto, como você disse, e vai ser muito engraçado, né? A gente sabe muito bem que o governador de São Paulo não vai querer, não endossa justamente porque ele sabe que isso pode acontecer. Agora, a responsabilidade ficaria aí sendo da própria justiça, que, contrariamente à indicação vinda pela polícia, né, informada pelo governador, insistiu em dar essa liminar. Mas tem um outro ponto que eu acho importante a gente destacar. Se de fato não ocorrer nenhuma revogação disso aí, e a gente tiver no dia 7 de setembro a manifestação daqueles que apoiam o governo, e tudo isso que o Constantino indicou, né, que apoiam a releitura desse sistema podre, de modo a jogar para fora os abusos, ou dar uma reformada nas instituições, porque a população está cansada com os abusos, se a gente tiver como comparar a base do Lula e a do Bolsonaro no dia 7, vai ser interessante, porque aí talvez a gente descubra se as pesquisas têm algum fundamento ou não. Então, se no 7 de setembro a rua for tomada, por um lado, pelos verde e amarelos, por outro lado, pelos vermelho e preto, a gente vai ter a primeira medida real de quem mobiliza a sociedade. Quem é que fala com o povo hoje? Quem fala com o povo hoje? É a direita ou a esquerda? Quem tem apoio da sociedade, daqueles que não se interessam tanto assim por política, mas têm indignação e a manifestam? É a esquerda ou a direita? Se o pior não ocorrer, como você disse, no mínimo, a gente vai ter isso para medir no dia 7, caso a decisão seja mantida. Muito bem, bem reforçado aqui pela Bruna Torlai, justamente a Justiça autorizou a manifestação dos opositores do presidente Jair Bolsonaro no Vale do Ayangabaú. Agora, o que fica é a rapidez de você subir a consolação em direção à Avenida Paulista. Nós já vimos isso acontecer inúmeras vezes nessas manifestações e a nossa torcida para que nada de mal aconteça.